Todas as atenções do mundo se voltam para Nova York nesta terça-feira. É na maior cidade dos Estados Unidos que os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump vão fazer seus discursos comentando o resultado da eleição. Na véspera do grande dia, os eleitores nova-iorquinos tendem a votar na democrata, segundo pesquisas. Eu vou votar na Hillary. Eu sei que muita gente é contra ela e tem essa história dos e-mails, mas sabe de uma coisa? Ninguém é perfeito. É como se Trump e Hillary fossem nossos pais divorciados que estão brigando e nós só queremos ir morar com o tio Bernie, mas ele não é mais uma opção. Então não estou totalmente decidida, mas se for pensar no que é melhor para mim, sinto que estou com ela. Acho que a liderança da Hillary foi um pouco ofuscada pelo anúncio do FBI, mas acredito que vai ser um feito importante se ela vencer. Vai ser algo muito grande. Estou empolgado por estar aqui. Segundo uma pesquisa realizada pela rede NBC e pelo Wall Street Journal, divulgada no domingo, Hillary tem 44% e o bilionário 40% das intenções de voto.